Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal de YouTube Aprenda Nó de Crochê. Eu sou a Tânia e hoje nesse tutorial eu tô trazendo para vocês essa bolsa super moderna e econômica, super fácil de fazer para você que é iniciante e que quer ter uma renda extra. Olha que graça, eu usei essas duas bases, eu usei duas bases, essa aqui e do lado de trás também. Em pouco tempo você faz essa bolsa, veja por dentro como é que ficou. Olha como que ficou por dentro, um trabalho bem limpinho, né? Tamanho ideal. Olha, olha como ficou os detalhes aqui. E a parte de trás, aonde eu falei para você, aonde eu também fiz com a base, a base da bolsa. Então pessoal, espero que vocês gostem e não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiar e se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês receberem novas notificações, tá? Assim vocês vão estar me ajudando a gravar novos vídeos. Então é isso pessoal. Ah, e também deixe seus comentários, sugestões logo abaixo da descrição. E agora então, bora para a lista de materiais. Para essa bolsa nós vamos utilizar duas bases desses aqui de bolsa, né? De corino, você pode usar o retangular ou esse redondinho aqui. Ele tem sete centímetros de largura e 17 de comprimento, tá? Então nós vamos precisar de duas bases dessa. A alça de corino também, ou se você não tiver, você pode usar de corrente ou fazer com o próprio crochê, com o próprio fio, desculpa. Vamos usar o fio premium, fio de malha premium, na cor coral, ele tem 3,6 centímetros. Vamos usar também marcadores, duas argolas, pode ser articuladas também, agulha de tapeceiro, eu vou usar agulha de 5 milímetros e tesoura. Então, bora para a aula agora. Para iniciar, nós vamos fazer um primeiro um lado, depois a gente faz o outro lado da mesma maneira, tá? Vamos então iniciar, essa parte vai ficar a parte de fora da bolsa, e essa aqui que é rústico, né? Que tem esse espelhinho, vai ficar do lado de dentro da bolsa. Então, nós vamos iniciar a fazer o ponto baixíssimo, com a agulha número 5. E depois, na próxima carreira, nós vamos fazer com a agulha número 6, onde eu esqueci de colocar na lista de materiais, tá? Então, vamos iniciar, então, em qualquer ponto aqui dessa base, vou introduzir minha agulha, eu vou puxar meu fio pra frente aqui. No início, é meio difícil da gente trazer o fio pra frente, mas não é nada impossível. Então, iniciei aqui, vou introduzir no outro furo, novamente, eu laço o fio e eu puxo pra frente, fazendo ponto baixíssimo, ó. Fazendo isso aqui. Novamente, eu vou introduzir a agulha, eu laço o fio, puxo pra frente, e faço ponto baixíssimo. Nessa carreira aqui, eu vou fazer, vou contornar aqui, fazendo apenas pontos baixíssimo, ó. Só fazendo isso aqui, tá certo? E eu volto com vocês, assim que faltar um furinho pra gente terminar, que eu vou dar o pulo do gato pra vocês. Ó, não façam esse último ponto, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês. Cheguei aqui nesse último furinho... Ah, deixa eu te falar uma coisa. Vocês podem comprar essa base, pode ser retangular também, e vocês vão fazer da mesma maneira, tá? Não tem problema nenhum, pode ser retangular ou oval. Então, vamos lá. Então, esse é meu último ponto, eu venho aqui, em vez de eu pegar esse fio do novelo, eu vou pegar esse fio aqui, que nós iniciamos. Não precisa deixar muito, não, na hora que vocês forem iniciar. Você se vem, puxa ele aqui também, laça, puxa ele aqui. E vamos fazer o ponto baixíssimo nele. Puxei pra fora, dou uma ajustada nesse outro aqui, né? Nesse último... Essa última correntinha, dou uma ajustada, e eu venho com a agulha abaixo dessa corrente aqui, dessa primeira ponto baixo aqui que eu fiz. Eu vou puxar o fio pra passar aqui por baixo. Passei o fio aqui por baixo, e eu vou introduzir a minha agulha de baixo pra cima, ó, no meio dessa correntinha aqui, dessa última correntinha aqui, ó. Vamos lá. Ó, e eu vou laçar o fio, e eu puxo o fio lá pra trás. É, fica meio durinho, mas a gente consegue. Aí, ó, fizemos o fechamento invisível. Olha que graça que ficou. Nem parece que, né? É uma dica bem boa. E nós não precisamos cortar esse fio do novelo, ó. O fio do novelo fica na peça. E esse fio aqui, restante, nós vamos arrematar, assim, conforme a gente for fazendo os pontos, o ponto baixo aqui. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixo. O fio do novelo tá aqui. Eu vou introduzir em qualquer... Ah, eu vou trocar de agulha, tá? Eu vou trocar de agulha, tá? É pra número seis. Então, vou introduzir aqui, nesse último aqui, ó. Vou pegar o fio do novelo, e esse aqui nós vamos arrematar. E eu vou puxar ele pra frente. Se por acaso a sua agulha não conseguir entrar, aí você continua com a agulha número cinco. O meu deu pra introduzir, tá? Então, vou, laço o fio, eu faço o meu ponto baixo. Pronto, iniciei essa carreira com ponto baixo. Vou introduzir novamente no meio da correntinha, vai sair aqui atrás, ó. Tá vendo? E eu laço o fio, e esse fio aqui eu vou arrematar, tá bom? E vou fazer o segundo ponto baixo. Então, essa segunda carreira, nós vamos fazer apenas em ponto baixo. Ó, e eu deixo o meu fio de arremate aqui no meio, e eu puxo o fio do novelo. Apenas isso, nessa carreira. Ah, e eu vou chegar aqui nas extremidades, e eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer um aumento aqui, tá vendo? Que é uma das extremidades do, do, da base. E outra aqui, ó, vou pular um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer. Vou fazer um aumento aqui, um aumento aqui. Aumento só nas extremidades, tá? Então, eu vou escolher esse aqui, que é uma extremidade. Vamos colocar os marcadores. Vou contar um, dois, três, quatro. E na quinta, ó, um, dois, três, quatro. Na quinta, eu coloco outro marcador. Então, esses marcadores aqui, onde eu coloquei, nós vamos fazer aumento, tá? Então, eu vou vir até aqui. E a gente faz um aumento. Porque é na curvinha, né? Na curvinha, a gente precisa de um aumento. Aí, eu puxo um pouco esse fio, né? Pra ele não ficar toda enrugada aqui, ó. E nem aparece que a gente tá arrematando esse fio junto, né? Ó, fica assim. Então, vou fazer esse ponto aqui. Aí, no próximo ponto, eu já inicio, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Ó, cheguei aqui no meu marcador. Eu vou tirar o marcador. E nesse ponto aqui, eu vou fazer o aumento. O aumento são dois pontos baixos. Fiz um e mais um. São dois pontos. No mesmo ponto. Ó. Então, olha. Eu fiz um e dois pontos baixos no mesmo ponto. Ó, ficando desse jeito. Aí, eu vou contornar aqui. Chegando aqui, também vou fazer o aumento. Cheguei aqui nesse outro canto. A gente, depois, a gente vai ter que fazer aumento novamente na próxima carreira. Esqueci de colocar o marcador aqui. Então, vou colocar o marcador no primeiro ponto do aumento aqui. E aqui, nós vamos fazer o aumento. E também vou pôr o marcador. Então, são dois pontos baixos aqui. E eu ponho o marcador. E eu vou pôr o marcador aqui nesse último ponto que eu fiz agora. Então, aqui, pra não deixar muito repetitivo, eu vou fazer pontos baixíssimo aqui. Vou fazer um aumento aqui, ponto baixíssimo. E eu aumento aqui, tá? Antes de terminar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, né? No último ponto, nessa última carreira aqui, ó. Eu fiz um aumento aqui, coloquei meu marcador. Aumento aqui, aumento aqui, aumento aqui. Então, cada canto que eu coloquei marcador, foi porque eu fiz aumento, tá? Então, ele tá ficando desse jeito. Depois, a gente vai moldando ele. Agora, dei uma alongada aqui nessa alça. De trás pra frente, eu vou introduzir minha agulha nesse primeiro ponto. Na primeira correntinha aqui, ó. Eu vou introduzir essa alça. Eu vou puxar lá pra trás. E eu dou uma ajustada aqui pra não ficar muito largo, né? Esse ponto. E eu vou introduzir minha agulha, ó. Aqui foi onde eu puxei a alça nessa correntinha. Então, eu vou introduzir nesse Vzinho aqui, nesse último, nesse ponto dele aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem um V aqui. Vou introduzir minha agulha aqui, saindo aqui atrás. Eu vou puxar o fio do novelo. Puxo pra frente. E eu vou pôr a alça, que tava solto. E eu vou fazer o meu ponto baixo centrado, ó. Opa! Ficando assim, ó. Tá? Então, nessa terceira carreira, nós vamos fazer apenas ponto baixo centrado, né? Então, eu introduzo a minha agulha aqui no meio desse V. E nessa carreira, na terceira carreira, não vai ter aumentos, tá? Nós vamos apenas fazer ponto baixo centrado, ó. Aqui tem um Vzinho, né? Olha. Tá vendo? Esse V, nós vamos introduzir a agulha bem aqui no meio. E vamos fazer até o final dessa carreira, que é a terceira carreira. E aonde tem os marcadores, a gente vai tirar os marcadores e vamos colocar no ponto seguinte. Ponto seguinte, não. Nós vamos colocar no mesmo ponto, tá? Ó. Deixa eu chegar aqui perto. Aí, eu vou tirar o marcador pra vocês verem. Por que que eu faço isso? Pra gente não perder aonde que a gente tem que fazer o aumento na próxima carreira. Ó. Cheguei aqui. Não vou fazer aumento. Só vou tirar o marcador e marcar novamente no mesmo ponto. Ó. Tirei. Fiz um ponto baixo centrado. E volto. Coloco novamente aqui, ó. E a gente vai moldando, como eu falei pra vocês, né? Ó. A gente vai fazendo isso. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira e eu já volto com vocês. Eu terminei essa terceira carreira e eu vou terminar com aquele arremate, fechamento invisível. Tá? Como eu fiz com vocês na carreira anterior. Eu venho aqui, eu puxo o fio lá pra trás. Eu introduzo aqui nesse ponto onde eu coloquei o fio, né? A laçada. Pego o fio do novelo e eu puxo aqui pra frente. Eu acho, eu coloco, né? Eu coloco, né? Essa alcinha novamente na agulha e laço o fio do novelo e eu puxo pra frente. Ficando assim. Ficando assim. E nessa quarta carreira, nós vamos fazer aumentos de ponto centrado, onde nós colocamos os marcadores, ó. Na carreira anterior. Aqui, se vocês quiserem colocar, tá vendo? Porque fio de malha, ele, na verdade, a gente tem que ir olhando, adequando ele, né? Porque, ó, eu acho que esse aqui vai ficar melhor o aumento aqui, ó, no próximo ponto. Tá vendo? Ele tem uma separação de quatro pontos aqui, em relação a esse marcador. Então, eu achei melhor, eu acho que vai ficar melhor aqui, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Aqui, eu achei bacana, ó, onde estão os aumentos, porque caiu certinho aqui. Mas, só a gente fazendo, como eu falo pra vocês, o fio de malha, ele molda, né? A gente tem que tá toda hora moldando o fio de malha. Então, eu vou introduzir de novo aqui, vamos fazer ponto baixo centrado. E fazendo o aumento, onde nós colocamos os marcadores. Deixa eu chegar aqui, próximo a esse primeiro marcador, pra fazer o aumento. Ó, cheguei aqui, vou fazer o aumento. Ó, um, dois. Opa. Deixa eu, tá, mudando. Na verdade, deixa eu ver aqui. É, eu achei que ficou melhor aqui mesmo, ó. Porque ele ficou bem embaixo desse primeiro aumento que nós fizemos aqui na segunda carreira. Como nós estamos na quarta carreira, eu achei que ficou melhor aqui mesmo, tá? Vocês vão ver. E o próximo ponto vai ser aqui, ó. Onde eu coloquei o marcador, tá? O próximo aumento vai ser aqui. Pra ficar desse jeito aqui, ó. Pra fazer a subida da bolsa, olha, tá vendo? Eu fiz aqui, deixa eu ver, ó. Tá vendo? Eu fiz bem no cantinho o aumento. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? A outra parte, eu fiz bem no cantinho o aumento. Então, vocês vão ver no canto, o cantinho de vocês, ó. Então, meu canto tá aqui. Tá vendo? E eu subi aqui. Eu subi não, eu fiz o aumento aqui. Então, eu vou tirar o meu marcador. E agora, eu vou fazer o outro aumento, onde que tá aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui. É que eu pus o marcador aqui, mas tinha que ter posto aqui, na verdade. Deixa eu adiantar. Deixa eu fazer aqui os próximos pontos pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Vocês têm que seguir aqui, ó. Tá vendo? Aqui não tá a base? A lateral da bolsa. E eu fiz o meu aumento aqui. Então, eu vou fazer o aumento nesse ponto aqui. Acho que dá pra ver, né? Ó. Então, eu fiz o meu último ponto aqui. E agora, eu vou fazer o próximo ponto. Eu vou fazer o aumento. Aumento de ponto baixo centrado. Ó. Um e dois. Ficando assim. Deixa eu moldar aqui pra vocês verem. Ó. Tá parecendo uma canoinha. E é isso mesmo que eu quero. Então, eu vou fazer, vou fazendo aqui. E eu vou fazendo os aumentos aqui nesses pontos onde eu coloquei o marcador, tá? Então, eu vou terminar essa quarta carreira. Na quinta, eu volto com vocês. Então, eu terminei minha quarta carreira, né? Com os aumentos. E aqui, eu fiz aquele fechamento invisível. E a quinta carreira e última, nós também vamos fazer da mesma maneira. Ponto baixo centrado. E em cada marcador isso aqui, eu faço um aumento, tá? A quinta carreira. Aí, eu volto com vocês, assim que terminar a quinta carreira. Quinta e a última carreira. Então, terminei minha quinta e última carreira. Ó como que ficou bonitinho. E nós vamos fazer aquele fechamento novamente invisível aqui. Já cortei meu fio. Deixei meu fio aqui, mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Porque eu vou terminar aqui com vocês. Ó, puxei o fio. E eu vou fazer aquele fechamento invisível. Por que que eu deixei esse fio de uns 20 centímetros? Pra mim poder depois costurar, aproveitar esse fio, a gente costurar o botão aqui, tá? Então, vamos lá. Se vocês quiserem pegar uma agulha mais fina, um pouco mais fina, a gente vai fazer o seguinte. Eu peguei o número quatro aqui, quatro e meio. Então, vou introduzir nessa minha primeira correntinha aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. Vou passar esse fio aqui pra trás. Vou ajustar ele. Ó, ajustei o fio. E vou introduzir nessa última correntinha aqui, ó. Aqui por baixo, ó. Introduzir no meio da correntinha. Eu vou puxar também o fio lá pra trás. Ajusto novamente, ó. Fiz o meu fechamento invisível. E eu vou pegar agora a agulha de tapeceiro. Ó, a gente vai moldando. Então, em vez da gente dar nó, a gente não precisa dar nó nesse fio aqui. Eu vou fazer seguindo a trama dos pontos. Aqui, ó, eu vou introduzir ele aqui. Vou passar pro outro lado. Pro lado da frente, né? Da bolsa, do lado direito da bolsa. E eu vou ajustar o fio aqui, ó. A gente dá uma ajustadinha. Pra ficar meio imperceptível mesmo, né? Então, ó. Como eu falei pra vocês. Eu vou seguir a trama dos pontos. Aí, a gente dá uma olhadinha, ó. Eu vou jogar ele aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai costurar o botão. Com esse fio aqui. Ó, eu passei aqui, ó. Não dá pra gente ver, não. Aí, eu vou fazendo isso. Vocês fazem aí. Pra seguir o ponto, tá? Eu vou mirar mais ou menos. Onde que eu vou pôr o meu botão também. Já aproveito, né? Ó, vai ficar mais ou menos aqui o meu botão. Então, eu vou deixar esse fio aqui de sobra. E a gente... E depois a gente põe o botão. Porque a gente vai ter que fazer o fechamento ainda, tá? Então, vocês vão fazer as duas partes. Vou tirar aqui a agulha. E eu vou fazer o fechamento dessa outra parte aqui. Porque são duas partes iguais, tá? Com o mesmo número de pontos, tá bom? Deixa eu vou fazer esse aqui. Aí, eu volto com vocês pra gente já fechar. E esse aqui também, vocês vão deixar um fio de sobra. Também uns 20 centímetros, tá? Pra gente costurar essa outra parte do botão. Que vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim. Ó, tá? Então, vou fazer da mesma maneira aqui. Vou deixar também uns 20 centímetros de sobra. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a costura em volta. Então, arrematei aqui, né? Os dois fios. Onde eu vou colocar os botões, ó. Tanto esse como esse. Deixei o fio de sobra aqui dentro. Pra gente poder costurar esse botão aqui. Como eu falei pra vocês, né? Esse botão imantado aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar as duas partes. Ó, do avesso. Aqui, depois eu vou cortar que sobrou esse pedacinho aqui de fio. Dos dois lados, ó. Ó, virei do avesso. Vou fazer assim, ó. O fio que nós deixamos de sobra vai ser a parte de cima. Que eu vou deixar uma abertura aqui. Pra gente colocar o botão, certo? Então, eu vou medir mais ou menos uns 20 centímetros. Deixa eu pegar minha fita aqui. Vou deixar uma abertura de uns 20 centímetros. Ó. Acho que uns 20 já dá. Acho que até muito 20 centímetros. Acho que eu vou deixar uns 18 centímetros, ó. Vou deixar aqui, nessa marcação aqui. Deixa eu pegar os marcadores. Ó, eu vou deixar aqui. Eu venho aqui novamente pra medir de novo. Vou deixar esse marcador aqui. E eu vou chegar aqui do outro lado. Eu vou juntar com esse marcador aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Aí, eu venho aqui com o marcador, ó. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. A gente tem que sempre... Dar uma ajeitadinha. Ajustar o fio de malha, ó. Eu venho aqui, mais ou menos. Eu venho aqui. Eu ponho meu marcador também. Eu junto os dois, ó. Eu ponho meu marcador aqui, ó. Opa! Olha se a gente consegue. É meio... Peraí. Pronto. E desse lado, mesma coisa. Então, eu peguei os marcadores e eu juntei os dois lados, ó. Que eu falei, mais ou menos, uns 18 centímetros. É, deu 17 centímetros, tá? 17, 18. Eu acho que essa abertura fica legal. Se vocês quiserem deixar mais aberto, não tem problema nenhum. Ó, ficando assim. O que que agora nós vamos fazer? Eu vou pegar uma... Vou pegar o fio do novelo. Vou deixar também uma sobra. E essa sobra, eu vou deixar pra gente colocar... Como eu não tenho argola articulada dessa cor, eu vou colocar argola normal, tá? Se vocês tiverem articulada, não precisa deixar o fio de sobra. Então, eu vou deixar um fio de sobra, tanto assim, ó, de uns 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros, pra mim, costurar do lado certo, né? Do lado direito da bolsa, essa argola. Então, pra mim, iniciar... Eu vou vir de novo com a minha agulha. Deixa eu virar aqui. Eu vou pegar as duas alças. A alça de fora, ó. Vou pegar essa alça, vou introduzir minha agulha aqui no meio, ó. Ó, vou pegando a correntinha, tá vendo? Deixa eu pegar. Vou pegar essa correntinha, porque ele tá virado aqui pra dentro. Então, vou pegar essa correntinha com a alça de fora, junto com essa alça aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês melhor, porque ele tá virado... A correntinha tá virada pra dentro. Então, vou pegar essa e essa. Eu vou fazer ponto baixo. Vou introduzir aqui, ó. Deixei a sobra de fio. Eu venho com o fio do novelo. Opa, peguei a agulha errada. Vem aqui, vou fazer uma correntinha com o fio do novelo. Eu puxo aqui. Novamente, vou introduzir minha agulha aqui no meio e no meio. Pegando a alça de fora. Faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso contornando a bolsa. E depois, antes de cortar o fio, a gente também vai deixar um fio de sobra. No meu caso aqui, eu vou deixar um fio de sobra. Ó, deixa eu puxar aqui. Ele vai ficar mais ou menos com esse efeito aqui, ó. Vai ficar com a alcinha virada pra fora. Não sei se dá pra ver. Aí, eu acabei desmanchando aqui. Tá? Eu vou fazendo isso até... Vou fazer esses pontos baixos até o próximo marcador aqui. Que eu marquei aqui, que eu acabei desmanchando. Acabou desmanchando? Não. Soltando aqui. Vou, de novo, por o marcador aqui. Isso, ó. Tá? Acabou soltando o marcador. Então, eu vou fazendo ponto baixo. Contornando a bolsa até nesse marcador. E nós vamos deixar essa abertura aqui. Então, eu terminei de fazer os pontos baixos aqui. Contornando por dentro da bolsa. E acabei deixando 18 centímetros mesmo. Porque eu coloquei meu celular e não tava entrando com 17. Então, vocês deixam com 18 centímetros de abertura. E eu já cortei. Também deixei um fio aqui, ó. Deixei também mais ou menos, ó. Puxei. Deixei mais ou menos um 20 centímetros também. Pra gente colocar, ó. Agora, nós vamos virar novamente do lado direito da bolsa. Então, ó. Desvirei a bolsa. Olha como que ficou uma gracinha. Ó, que fofura. Então, é bom vocês, na hora de fazer essa costura na lateral. Pegar pontos por ponto, assim. Bem certinho, junto com a outra parte, tá? Pra dar certo aqui, assim. Tá certo? Então, ó. Ficou desse jeito. Ficamos com 18 centímetros de abertura aqui. Pra poder entrar o celular. E eu vou pegar aquele fio de sobra. Que é esse aqui, né? Pra gente colocar a argolinha aqui. Tá? Então, vou introduzir a minha agulha. Introduzir o fio na agulha. E a gente vai costurar de chover. Onde que eu vou deixar aqui? Então, vou terminar. Ah! Deixa eu mostrar. Olha como que ficou aquele efeito que nós fizemos. Com ponto baixo. Pegando a alcinha do meio, né? Alcinha de trás. Alcinha de fora, na verdade. Ó! É um pequeno detalhe. Mas, olha. Ficou um efeito bacana, né? Então, vamos lá. Vamos por a alça, então, agora. E aqui, esses daqui são que a gente vai por o botão. Eu vou medir mais ou menos. Deixa eu contornar aqui de novo. Pra gente dar uma selva. Então, trouxe o fio pra fora. Vou introduzir aqui, ó. Eu acho melhor por aqui, né? Eu acho melhor por assim, ó. Ó, vou por um ponto antes. Ó, vou por aqui. Então, vem aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu venho aqui e vou passar duas vezes no mesmo ponto aqui, ó. Opa! Sai no ponto, no mesmo ponto. Só isso, ó. Eu vou introduzir aqui, ó. Introduzir a agulha no ponto aqui, ó. E eu vou voltar aqui novamente. Deixa eu passar. Vocês costuram a argola conforme que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazendo aqui, sempre pra lá e pra cá, ó. E eu vou costurar. Fiz duas voltas aqui desse lado. E eu vou fazer do outro lado aqui agora, ó. Fazendo assim, ó. Como a alça é bom a gente dar uma reforçada, né? Então, vou costurar duas vezes aqui. O fio ficou curto, mas a gente dá uma ajeitadinha aqui. Não tem problema nenhum, ó. Eu puxo o fio aqui e eu divido o fio aqui no meio pra mim amarrar aqui. Ó, ficando desse jeito aqui. Ele... A gente dá uma dobrada aqui, ó. Aí, eu vou cortar o fio no meio pra gente poder amarrar. Pra gente não ter problema, né? Então, eu venho aqui. Vou passar o fio onde vocês acharem melhor, tá? Vou passar esse fio aqui, ó. E eu dou dois nozinhos, dois ou três nozinhos. Pra ficar bem firme. Aí, vocês fazem do outro lado da mesma maneira, tá? Aí, eu vou esconder esse fio aqui, ó. De três nozinhos. E eu vou esconder esse fio aqui, ó. Eu pego a agulha mais sina, né? E eu vou introduzir aqui. Onde vocês acharem melhor, ó. O fio já tá... A argola já tá seguro, né? Que nós demos várias voltas. E eu escondo o fio. Aí... Vocês cortam depois, ó. A gente corta o fio também. E nem vou cortar o fio. Eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu vou escondendo. E vocês vão escondendo também. Aí, eu vou cortar. Eu vou esconder esse também, ó. Do arremate, de outros fios. Aí, vocês fazem da mesma maneira desse outro lado aqui, tá? Eu vou fazer o meu aqui. E eu já volto com vocês. Assim que eu terminar de colocar essa outra argola aqui. Então, ó. Eu costurei de um lado pra cá. Desse lado. E o outro desse lado. Ó. Ficando desse jeito aqui. Tá bom? Aí, vocês fazem do outro lado agora. Então, olha. Eu já costurei as argolas. E arrematei aqui dentro. Vocês arrematam. Olha como que fica bonito aqui dentro. Bem limpinho, ó. Sem emenda. Sem fio aparecendo. E agora, nós vamos pôr o botão. Então, esse botão, eu medi mais ou menos aqui. Ó. Eu coloquei o botão aqui na frente, ó. E eu vou passar o fio aqui. Já passei o fio pra frente, né? Como o furo tá muito pequenininho aqui. Eu vou tentar passar o fio aqui. Se eu não conseguir, a gente vai ter que cortar esse fio no meio. O fio de malha. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Pra ver se eu consigo atravessar com o fio de malha. Deixa eu ver aqui. Peguei uma agulhinha mais fina. Que essa agulha aqui, eu uso pra migurumi. Vamos ver se eu consigo atravessar. Com esse fio aqui. Acho que sim. Vamos ver. É, eu não vou conseguir, não. Porque o fio de malha é grossa. E eu não vou conseguir, não. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal. Como o furo tá bem pequenininho aqui. Eu vou tentar atravessar o fio de malha. Deixa eu ver se eu consigo. Desse jeito aqui, ó. Senão, eu vou ter que cortar o fio. Acho que eu consegui atravessar. Ó. Consegui. Vou fazer do outro lado também. Aqui. Eu vou fazer aqui também, ó. Eu peguei a agulha do migurumi, olha. Eu vou ver se eu consigo também fazer desse lado. É o furo bem pequenininho, né? E o fio de malha é grossa. Vou fazer aqui também do mesmo jeito. Ó. Com a cabecinha da agulha. Introduzir a malha aqui. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Com um pouco de calma, a gente consegue. É que eu tô com dor nos dedos. E no punho. Quem é crocheteira sabe que é isso, né? E eu tô sem força. Peraí. Opa. Deixa eu tirar um pouco. Ó. Pronto. Passou. Ó. Ficando desse jeito. Eu ajusto aqui. E eu vou pôr... Eu ponho de volta a agulha. Essa agulha de tapeceira, eu vou introduzir no outro ponto aqui. E a gente vai fazer o arremate, tá? Ó. Ficando desse jeito. Só pra não ficar o vídeo muito longo. Tá? A gente arremata esse ponto aqui dentro. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu beço mais ou menos, ó. Ele vai tá aqui. E a gente puxa o fio. Esse fio que tá aqui também, pra frente. E eu faço a mesma coisa, tá? Pra não deixar o vídeo longo. Eu já volto com vocês. E agora, nós terminamos já de fazer a nossa bolsinha. Olha que graça que ficou. Colocamos o botão. Já coloquei a alcinha aqui. Olha como que fica bonitinho, ó. Uma gracinha, né? Você que quer ter uma renda essa e quer fazer uma bolsa. E também, pra quem é iniciante, você faz rapidinho essa bolsa. Com essa base aqui, né? A gente faz bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. E no esquerdo, ó, aqui por dentro. Olha. Ficou bem limpinho por dentro, né? Que é uma coisa bem bacana. Deixar um trabalho bem feitinho. E fácil de fazer. Gastando poucos materiais. E gastando pouco tempo também. Você, rapidinho, você consegue fazer uma bolsinha dessa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal também, tá? E ative o sininho para vocês receberem novas notificações. E também, deixe seus comentários e sugestões logo abaixo da descrição. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.